A saudade de vocês, hoje é dia 22 de novembro, numa querida quarta-feira. Hoje era pra eu trabalhar presencial, mas eu decidi não ir. Não fui presencial, vou amanhã, porque amanhã eu tenho mais reuniões, sabe? Então, eu troquei os dias e também porque eu tenho algumas coisinhas pra fazer à noite. Agora é o horário do almoço, meio-dia, e eu vou aproveitar pra dar uma geral na casa com vocês, porque hoje à tarde eu tenho outras reuniões e eu não quero deixar a casa bagunçada. Pra quem não sabe, a gente acabou de voltar do Chile e hoje, dia 22 do 10, já vai sair o primeiro episódio lá no meu canal principal, que é o Milena Silva. Então, se você ainda não assistiu, já vai lá se inscrever no canal, vou deixar o link aqui nos comentários, o meu arroba do canal principal pra vocês assistirem. Lá tem vídeos de beleza, maquiagem e quando eu faço viagens, as viagens também eu faço os vídeos pra lá. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida do lado daqui, pode deixar nos comentários que eu falo pra vocês. Eu vou deixar também, todos os dias assim, nos vídeos, eu vou deixar as fotinhos que a gente tirou no dia da viagem do Chile pra vocês acompanharem, eu acho que é muito bacana. Agora, no período da manhã, só pra vocês saberem, eu já tomei 800ml de água, tô tomando muita água e eu quero manter esse ritmo. Já tomei banho, lavei o cabelo, já fiz alongamento com a Carol Borba, já fiz exercícios físicos pra parte aqui do abdômen e quadril aqui, que é onde você fica... Uh, uh, uh... Já fiz também. Eu voltei do Chile num ritmo muito bom de exercícios, a gente dava mais de 14 mil passos por dia, só pra vocês entenderem, no almoço a gente já tinha dado 14 mil passos. Então, assim, exercício físico muda de fato tudo, gente. A nossa vida, o nosso pensamento, a nossa alimentação melhorou também. Eu tô até me sentindo um pouquinho mais magra, mas eu não acho que eu emagreci na balança, mas eu tô sentindo meu corpo um pouquinho diferente e eu tô treinando agora, né? Desde que eu voltei da viagem, eu comecei a treinar ontem, terça, e hoje eu já treinei de novo também. À noite eu acho que eu vou fazer mais um alongamento, porque amanhã, quarta, quinta, eu não faço alongamento no trabalho, né? Então, eu já vou fazer pra ir mais preparada pra amanhã e tá mais disposta também, mudar meu mindset, por mais que, assim, às vezes eu tenha algumas dificuldades no meu trabalho, a gente tem que tá grato e vamos fazer acontecer também, né? Então, vamos dar uma geralzinha na casa. Esse hábito ainda não melhorou, gente, mas a gente vai melhorar aos poucos. Ó, geralzinha na casa. Eu não sei se vocês lembram, mas no último vídeo a gente comprou um colchão novo, então o velho a gente deixou em cima, porque ele não cabe na nossa cama e esse velho a gente vai usar também no futuro. Então, eu vou deixar ele aqui. A casa tá assim, ó, a minha penteadeira tá arrumadinha, porque eu tô conseguindo manter. Tem roupa aqui, tem bagunça aqui, tem mala pra desfazer ainda. Dois dias, três dias que a gente voltou de viagem, ainda não desfiz a mala. Guardar roupa, preciso dar uma arrumada novamente, porque já bagunçou. Aqui é a parte da bancada da cozinha, que tem algumas coisinhas fora de ordem. Ó, roupa que eu lavei antes da viagem. Tá pendurada aqui. Obra, né, gente, de praxe. Cozinhe muita roupa pra lavar e coisas pra guardar ali na cozinha. Bora começar. Não esqueçam de se hidratar bastante. Em casa, no trabalho, na rua, saiam com uma garrafinha de água, tomem bastante água, porque o calor não tá pra brincadeira e a gente precisa tá mais hidratado pra se alimentar melhor. Quando a gente tá bem hidratado, a gente sente menos fome também, isso é muito importante, né, pra não dar aqueles... Eu tô assistindo uma nutri que ela fala a capivara raivosa, né? Então, assim, que nós sejamos capivaras controladas, ao invés de querer sair comendo tudo, tá bom? Então, bora começar essa faxina e vem acompanhar comigo. Antes da gente começar a nossa faxina, eu vou mostrar um pouquinho das fotos da viagem. A gente passou pelas cordilheiras dos Andes, aí no aeroporto a gente tirou algumas fotinhas, um pouquinho dos mercados e dos restaurantes que a gente conheceu. E a comida. E alguns lookinhos que eu usei, porque tava bem frio, viu, gente? Não dá fácil, não. Mas tudo muito lindo de ser apreciado. Vou pedir pra vocês ignorarem o barulho de máquina batendo aqui, porque eu tô lavando já a roupa. Mas eu fiz uma pausa pra editar o vídeo pro meu celular, não encher de espaço aqui, e ficar sem espaço pra eu continuar a gravação organizando a casa. Comecei arrumando a cama, falei pra vocês um pouquinho sobre o colchão novo, né, que a gente comprou, e o antigo a gente deixou por cima. E aí, gente, eu fui varrer ali as laterais ali da cama, porque já tava com poeira, com pozinho. Me incomoda muito isso, então eu queria limpar, tirei os cabos ali do telefone, espurrei meu cheirinho em cima da cama, e olha que gracinha que a gente comprou da viagem. Aí, na sequência, eu fui arrumar a mala ali, já tirei a mala, já coloquei ela lá pro lado da lavanderia, porque eu falei, é hoje que eu vou te fazer essa mala e colocar todas as roupas pra lavar. Pra quem não sabe, vou contar um pouquinho pra vocês, a gente ficou uma semana, né, seis dias ali no Chile, dois dias em Santiago, e quatro dias no Atacama, no deserto do Atacama mesmo, e agora eu tô retomando tanto pro trabalho, quanto pra minha rotina mesmo de casa, sabe? Então, a casa já tava muito bagunçada, outras pessoas dormiram aqui, e tava mais do que na hora de arrumar. Eu volto renovada, fazia tanto tempo que eu não tirava as férias, que assim, eu aproveitei e vivi tudo que eu podia e muito mais. pra voltar pra essa rotina com uma energia nova, com novos pensamentos, bons pensamentos, né, pensamentos felizes, alegres, que a nossa rotina é boa, mas também tirar uma folguinha é excelente, a gente precisa desses respiros, eles são muito importantes, e pra mim, tá em paz, é ter a minha casinha arrumada, por mais que eu sou muito bagunceira, mas eu amo ter minha casinha em ordem, e é assim, gente, a gente faz essa baguncinha um dia no outro, aí arruma no fim do dia, no outro dia já tá igualzinho, então, realmente, é um mau hábito, né, bagunçar as coisas, não colocar na hora que chega cada coisa no seu lugar, mas, eu entrei num equilíbrio mental, digamos assim, com essa situação, e eu não fico mais surtando, porque antes, eu ficava tanto na neura de colocar tudo no lugar, que eu acabava espanando, sabe, eu estressava meu marido, me estressava, então, a gente vai fazendo aos pouquinhos, quando tá com vontade, um faz um pouco, outro faz um pouco, e aí, a gente vai conseguindo deixar a casa em ordem, nesse caso aqui, a gente demorou uns 2, 3 dias pra voltar a arrumar a casa, então, eu só tô arrumando hoje, quarta-feira, e também, porque eu não fui trabalhar presencial, porque se eu tivesse ido, só ia arrumar a casa na quinta-feira, começar a lavar roupa e tudo mais, então, os benefícios do home office estão aí, pra gente utilizar na nossa rotina, fui pra bancada da cozinha, comecei a arrumar ali, tudo que eu tinha pra arrumar, eu tô bem feliz por ter voltado a fazer exercícios físicos, a viagem impulsionou muito, essa minha relação com o meu corpo, com a alimentação, então, eu não quero perder isso, eu quero manter, na verdade, esse bom hábito que eu comecei a criar, inclusive, hoje à noite, eu vou fazer marmitinhas pra levar pra amanhã, a gente vai fazer um hambúrguer artesanal com carne de assém, e eu vou colocar algumas batatinhas, sabe, na marmitinha, então, é isso que eu vou levar, proteína, carboidrato, e vou colocar também alguma coisinha, então, eu tenho cenoura aqui, vou levar algumas cenourinhas salteadas ali, temperadinhas na airfryer, sabe, eu acho que dá pra fazer até agora à tarde, pra levar com algum legume, algum vegetal, que é importante levar também. Gente, eu não sei o que aconteceu nessa gravação, mas o que mais aconteceu foi meu celular ficar caindo no chão, sério, eu tava morrendo de catapora já, de tanto que esse celular caiu. Bom, comecei a saga de separar as roupas, cara, tinha tanta roupa nessa mala que a gente usou, roupa, porque assim, eu saí de viagem e não tinha nenhuma roupa pra lavar. Eu lavei todas as roupas que tinha pra lavar dentro de casa no meu último dia, que foi no domingo. Só que aí, depois que a gente voltou de viagem, além das roupas da mala, teve as roupas de domingo, segunda e terça, né, que acumulou junto. Então, olha o volume de roupas pra lavar, muitas toalhas pra lavar também, porque os nossos amigos dormiram aqui em casa, né, então, eles usaram algumas toalhas e aí eu fui separando. Roupas coloridas, roupas escuras, roupas brancas, moletons, jaquetas, roupas de cama e banho e aí eu separei tudo e fui decidir qual que eu ia começar a lavar primeiro. Eu pensei que eu tava numa miragem, eu não queria acreditar que tinha tudo de roupa pra lavar, mas é a minha realidade, não é mesmo? Então, eu só preciso aceitar ela e fazer, né, começar a agir sem ficar pensando muito. Às vezes eu fico com aqueles, com muitos pensamentos, se eu, ai, vou fazer, não vou, então não, gente, é levantar, fazer logo, quando você vê, já acabou, nem tem mais nada pra fazer. Inclusive, as minhas, as minhas, toalhas já lavaram aqui, eu vou estender elas, mas eu tava editando esse vídeo primeiro porque o espaço tava acabando. E aí, logo na hora que eu tava terminando de gravar aí esse pedaço, o Jimmy ligou porque ele tava voltando, ele já aproveitou pra passar no mercado, só ficou faltando a carne e aí eu fui descer pra ajudar ele a buscar as coisinhas. Nessa hora aí, eu tava colocando o sabão em pó na máquina e o vinagre pra lavar as roupas de cabameza e banho e fui separar ali, já fui deixar organizado, né, então as roupas coloridas eu deixei ali, aí eu estiquei uma camiseta do Diógenes, arrumei ali de novo a bancada que já tinha colocado coisinhas, peguei uma camiseta do Diógenes e coloquei as roupas brancas juntas ali pra... pra separar num montinho. As roupas escuras, como tinha muitas, eu separei em dois sacos, um saco de mercado mesmo de compra e o outro a própria mochila que eu fui pra viagem da fila, que cabe bastante coisa dentro, então eu fiz dois montinhos de roupas escuras ali pra lavar e aí quando a máquina liberar e eu tiver mais espaço, aí eu coloco roupa pra lavar. Eu acho que eu vou ficar até o final de semana lavando essas roupas, viu gente, não vou mentir não pra vocês, porque eu preciso do tempo da máquina e do meu tempo também pra fazer as coisas. Então, eu vou dividindo aqui com o dia, as tarefas e aos pouquinhos a gente vai fazendo. Tinha tanta coisa nesse chão espalhada, pano, eu não tava sabendo nem mais como separar as roupas, mas no fim eu consegui arrumar e deu tudo certo. Aí, deu uma varridinha na poeira que tinha, tinha areia do deserto ainda aqui, muita areia, muita areia, e aí eu consegui catar tudo e deixar bem arrumadinho esse espaço, que aí eu consigo aproveitar a circulação. Agora que eu terminei essa parte, eu vou pra parte da bancada da pia, que é só guardar a louça e lavar as outras loucinhas que se formaram pra gente não acumular ainda mais. Bora lá? e aí e aí